Salve, salve rapaziada que acompanha meu canal aí do Henrique e do Papagapim Estamos desse jeito, temporada de muda, a gente não para não galera Hoje a gente vai mostrar o dia de trato que a gente tá fazendo aí com os coleiros né Hoje a gente vai dar início aí com o coleiro pano Vamos tá mostrando a vocês aí ó Olha a fera rapaziada, olha como é que esse coleiro tá Olha como é que esse coleiro tá lindo rapaziada, lindo, lindo, lindo Olha lá, o pescoço um pouco pelado, mas isso aí é normal, vai sair, beleza A gente já colocou as rações aqui, olha isso Ó o piste que eu sempre uso, nunca falta pros meus coleiros, pros meus papagapim Ração aí do Romário Rações né, que é o Viagra Coleiro A gente sempre armazena esses potinhos aí Braquiara, um marmelozinho, a gente vai não utilizar tudo, a gente vai armazenar também na geladeira Milho verde, giló, a gente vai começar aí com iodo também Hoje é dia de trato galera Isso aqui vai ajudar muito aí seus coleiros e papagapim Olha a ferramenta, vamos que vamos Vamos deixar Vamos deixar o salar fixado aqui Daqui a pouquinho a gente vai voltar E vai tá mostrando a vocês aqui Como é que é O trato, não tem mistério A gente vai colocar coisa por coisa E logo mais a gente vai voltar pra mostrar a vocês também Beleza? Estamos desse jeito mutuqueiro Cuida na vida Aqui é o sucesso rapaziada, aqui é onde o sucesso se inicia Só paciência no período de muda E uma boa alimentação, um bom trato, uma boa dedicação aí Vai resultar em resultado satisfatório aí pra vocês no período do verão Beleza? Estamos desse jeito Cuida pra cuidar mutuqueiro Vamos embora Que o coleiro pânico aí tá ficando lindo Isso aí rapaziada Coleiro 00 Olha como é que essa fera tá ficando bonita O gavião passou por aqui Ele já ficou meio cirmado Olha isso Olha esse coleiro galera Finalizando também o trato Do coleiro 00 No talento aí Falta agora só o golinha E a gente terminar com as fêmeas né Olha lá, olha esse bico Olha a formação do bico Do coleiro 00 galera Tá se recuperando muito bem O coleirinho aí O coleirinho 00 E a gente tá desse jeito aí Só paciência Trato, dedicação Olha o manejo Vamos que vamos motuqueiro Tá cirmado galera Cirmado, cirmado, cirmado O gavião passou pra lá, pra cá Ele ficou meio assustado Mas desse jeito Galera A gente que é criador né Tem muitos criadores aí Que não dá atenção né Que o coleiro necessita né Acaba esquecendo lá Deixando ele de lado Enfim, isso prolonga mais aí A temporada da muda do seu pássaro né Então Só isso aqui ó Coisa simples Trato né Uma boa dedicação Com certeza aí Seus coleiros vai Vai trazer bastante resultado aí No período depois da muda É desse jeito Mostrando aí galera Na prática Como é que eu faço Na muda de pena né Como são O tratamento aí Que os coleiros recebem No período muda de pena né Então na prática É desse jeito que eu faço Né Pipinho, giló Hoje a gente não colocou pipinho Só o milho verde E o giló Olha o coleirinho 00 Aí engolhando o rabinho Show papai Cuida, chama na grande Vamos buscar o golinho Para mostrar a vocês Para a gente finalizar o vídeo Hoje não tem mistério não galera Hoje é um videozinho simples É Prático aí De como eu trato Meus coleiros No período muda né Aquele manejozinho Aquele trato correto No período da muda né Essa é a realidade né rapaziada Esse é o trato certo No período muda aí Se vocês correr Contra o tempo E fazer tudo ao pé da letra Com certeza aí Seus pássaros Vai trazer muito resultado Para vocês Beleza Tamo junto Daqui a pouco a gente está de volta aí Para encerrar o vídeo Valeu É desse jeito galera Chegamos aí ao final do vídeo A gente trouxe aqui o golinho Para mostrar a vocês Olha o coleiro Como está bonito aí O coleiro golinho Olha Acredito que próxima semana aí galera A gente já vai já Colocar o golinho E o coleiro pânico Também No voador né Braquiara Bastante Top aí Essa sementeira Um giló Pepina O milho verde né Pepina a gente não colocou O marmelozinho ali Olha o golinho aí rapaziada Vai para o voador Próxima semana O golinho está fininho né Está lindo Tem uns canhãozinhos Crescendo da asa dele ali Show O rabinho já está igual né Já engoalhou o rabinho do golinho E é desse jeito Vamos finalizar com o extrato da fêmea Mas a gente vai ficar por aqui né Esse vídeo aí Foi só para mostrar a vocês aí O trato correto aí No período muda de pena né O sucesso se inicia aqui rapaziada Preste atenção no que eu estou falando para vocês Muitos criadores aí Iniciantes Que não sabem para onde começar Veja esse vídeo aí Fiquem até o final Que vai ajudar muito vocês aí A trazer Informações Que vocês vão poder utilizar E vai dar super certo Beleza Hoje a gente fez aí O trato aí com o uso do giló Milho verde A gente comprou a sementeira aí Na feira também A gente vai usar ali o iodo É Compramos aí Braquiara E o Mian Mian conhecido por muitos aí Como marmelo Essa sementeira Muito agradável Então é desse jeito Sem mais Quem gostou do vídeo Deixa aquele like pesado aí Se inscreva no canal Quem ainda não faz parte aí Do canal do Henrique Do pavão capim Deixa o comentário aqui embaixo Que eu vou estar sempre Respondendo vocês aí Conta para a gente aí Como é que está os coleiros Como é que está os pavão capim De vocês aí No período muda Muita gente já mandando mensagem aqui Eu fazendo vídeo Já chegando muita mensagem Por que eu estou Utilizando o iodo Por que eu vou colocar o iodo Por que eu estou utilizando o iodo Para quem serve o iodo Rapaziada Quem ainda não acompanha lá No Instagram Ou vice-versa Ou no Youtube Peço que você entre lá No meu canal do Youtube Tem vídeo Da temporada Anterior Toda Tem vídeo dessa temporada Enfim Tem muitas informações bacanas aí Peço que cada um de vocês aí Que está chegando agora Veja Veja esses vídeos Que vai sim Trazer muito resultado Para vocês aí Vão trazer umas informações Bacanas Beleza É desse jeito O coleiro golinha Vai voltar para o cantinho dele A gente vai encapar Vai deixar ele sossegado Vamos colocar aqui o iodo O bebedouro com o iodo Vamos para cima Sem mais Até o próximo vídeo aí Se Deus quiser Tamo pegar Tamo junto Hoje aí a gente Fez um vídeo bacana aí Mostrando na prática O trato que a gente está Fazendo com o coleiro golinha O coleiro pânico E o coleiro zero zero Valeu Fiquem com Deus aí Até o próximo vídeo Se Deus quiser Até o próximo vídeo Obrigado.